Cantoia virou live por causa da pandemia Mais um dia de alegria, tenha essa tua fantasia Eu agradeço a Jesus por receber mais um dia Hoje é só uma alegria, cada tempo é muito importante Live de aniversário é melhor do que brilhante Presente de curva e se eu supera o diamante A noite é muito importante, é grande a realidade Palmeirinha, parabéns por sua boa vontade Nem todo mundo completa 78 de idade A minha felicidade ainda é trabalhar Cantar repete ao vivo para quem quer escutar Eu agradeço a Jesus, a cultura popular Poeta espetacular e um homem extraordinário E Deus colocou também no seu próprio calendário E hoje é a nossa live no dia do aniversário Esse é seu aniversário e o momento é positivo Apesar dos seus problemas, mas Jesus é muito ativo Lhe dando felicidade nessa festa e ainda está vivo Eu até fico cativo, mas sou muito experiente Agradeço a Jesus Cristo, canta linda meu repente Apesar dos seus problemas, mas Jesus é muito ativo Se nasceu antigamente, como Nailma falou 78 anos ele hoje completou E também faz só um ano que ele ressuscitou Faz um tempo se passou de tristeza e agonia Você está melhorando e hoje é aniversaria As pernas estão doentes, mas a mente está sabia Cansado talvez no dia, mas ainda tem que cantar Apesar de estar doente e sem poder nem caminhar Mas tenho que cantar mesmo que é para eu me mostrar Hoje você vai dançar nessa cadeira sentado Mexendo assim como um corpo balança para todo lado Porque um poeta quente para tudo está preparado Você está sossegado, nosso prazer é profundo Se você está satisfeito de alegria eu me inundo Que festa de aniversário não ficou para todo mundo Com um desejo profundo agradeço esta bandeira Esta casa de Jesus que é boa de primeira Eu agradeço a Nailma que é a maior companheira A Nailma é de primeira, a nossa Nailma Andrade Ela é amiga da gente e a sua cara é metade Quem tem uma mulher destra tem muita felicidade É sua simplicidade contar com sua querida Graças a Deus você tem uma família unida Porque com uma família destra é a coisa melhor da vida Ela é quem faz a comida e é quem me leva pra cama Me dá banho e me dá traço por isso que a gente ama Quando a gente precisa o nome dela te canta Olha a Karine lhe ama e a Lorena também E Erivel do seu filho que lhe acompanhando vem E Everaldo em São Paulo também lhe quer muito bem Tem galego e tem vem vem e tem a família sorrindo Você é o meu colega e hoje está se distraindo Que se eu não gostasse tanto pra que não teria vindo Esse momento tão lindo que eu acho muito bom Agradeço a Erivel do que esse nasceu com dom Além da sabedoria faz até caixa de chão Beatriz achando bom a noite da cantoria Jovem está satisfeita, repleta de alegria Dona Izete pessoalmente eu ainda não lhe conheci Palmeirinha da Bahia hoje está diferente Vem relembrar o passado como foi antigamente E pra você tá aqui hoje Deus lhe deu grande o presente Eu agradeço o presente da minha filha querida Que tem o nome de Márcia e é feliz por toda a vida E assim a gente caminha por essa estrada cumprida Tete é minha filha querida e é feliz por toda a vida E assim a gente caminha por essa estrada cumprida E assim a gente caminha por isso que ela é feliz por toda a vida A felicidade reina em você, aniversaria Quem tem uns amigos desses, pra quem maior alegria Olha a nossa cantoria, um pouquinho vai parar Vamos ter um intervalo agora nesse lugar Convido Naila Andrade que agora vai falar Vamos compartilhando a live, vamos compartilhando pra encher o mundo de gente Você ficou por minha parte e agora vai ser contente Passa a nossa cantoria com esse povo presente Um pega e o outro entrega, o prazer é do colega Mas o presente é da gente Agradeço a mim potente por tanta sabedoria Que me deu na minha mente a maior fisionomia Agradeço a todo mundo que vem parar canto em dia Olha a minha teoria é cantar improvisado Só quero ver alegria neste dia consagrado Pois bem a gente relata o seu dia e sua data Está sendo comemorado Eu estou maravilhado Sei que o colega também Sei que o seu pensamento está viajando além Está igualmente o meu Andando em busca do seu Procurando lá onde tem Quando o Palmeirinha vem No lugar que ele chegou Nunca mais fazer sapato Que a natura não deixou Que até o próprio solado Ficou triste e se encontrou E cada um que chegou Que já está com a gente Daqui a pouco se fala No seu nome certamente Mas temos o nosso programa Se espalhou no panorama E vai até no oriente Palmeirinha antigamente Viajou muito comigo E sem viver pra Bahia de Pernambuco Eu me digo Só tá na nossa lembrança E a nossa única esperança É não receber castigo É da maneira que eu vivo Meu repente se repete Eu andei com um vem, vem, vem A gente pintou um sete E Vicente de Carvalho Visitando a palete Nosso abraço pra salete Teria estar nos assistindo Com toda certeza O dia Hoje a mãe De seu sorriso Não vai dar nada O contrário Porque seu aniversário Está sendo muito lindo Tem muita gente surgindo E deixando no ambiente Você está satisfeito E a gente está bem contente Hoje é um sagrado dia E se não fosse a pandemia Estava cheio o ambiente Aqui é bem muita gente Porque a vida é respeita Hoje faltou Everaldo Mas a gente lhe aceita Eu quero aqui dizer Que amanhã quero lhe ver Mas é com a barba feita Palmeira cantando Quem te vê Vem cantando também A alegria da festa Já se tornou nota 100 Toda vez que eu me chamar Atacar um galego Vem A presença de vem, vem Eu eiro de candidé Eu agradeço a ele Que é um amigo de fé E dente que se parece A virgem de Nazaré A gente vem porque é Motivo de alegria Viaja muitos quilômetros Cortando uma rodovia Só pra respeitar o nome De Palmeira da Bahia Eu encontro poesia Na batata de um bom É no sabor da castanha Ou do suco do cajum Na abelha manda saia Ou do mel de urussu Na taboca do bambu Que tem lá no madagal Tudo quanto é natureza Eu acho muito real Para fazer meu repente Que é muito especial Eu encontro no Natal E na estrela que brilha Do vaqueiro que apoia Que corre deixando a trilha Atrás dos seus animais Que pra ele é maravilha Vejo na lua que brilha Que nossa rima passeia O sol brilhando no mar Vai clareando a sereia Então nossa poesia É igual a lua cheia A minha voz não bambeia É dançar de mundo afora O repente é improviso Porque é feito na hora Eu agradeço a Jesus E também Nossa Senhora Também encontro na flora Na jazida e na pepita Na força do oceano E na maré que se agita Também no céu estrelado E pra que coisa mais bonita Tem poesia bendita No arco-íris celeste Remostra o tempo de chuva Ou no sul ou no nordeste Hoje atende poesia A nossa casa se veste Eu quero passar no teste Pra família Tiquidu Que fica na escondida Eu tô cantando com tu Já tá fazendo é perigo Já tá fazendo é perigo Já tá fazendo é perigo Me inspiro no tatu Que não tem tanta beleza No peixe que corre muito Na força da correnteza E do perfume das flores Do jardim da natureza Tem poesia na mesa Da ceia e do pão santo Nesta viola que toco No improviso de canto No meu café da manhã E no sagrado pão de janto Em Pereiros eu garanto Eu quero dizer após A Geralda de Quintu Eu me dizendo logo após Pegue papel na pontinha E depois vinte aí pra nós Eu me inspiro na voz De uma criança bela Que a brunha acorda à noite Dá banho pra abraça e zela E depois coloca o peito Nos lábios da boca dela Tem poesia na tela Gigante do firmamento Chuma que derrama espinhos E quem está no relento No sol e até se a gente Tem poesia no vento Em Pereiros ainda sustento Eu quero dizer aqui A família é de Quintu Tereza que mora ali Em Geralda e tem as netas Eu quero ver por aí Oh, e tanta poesia Fala, Naílva Andrade Beleza, obrigado pelas palmas Já que tava demorando Sonhei sofrendo e defeso Pelo amor proibido Quando acordei tava preso Na cadeia de cupido Me provei a liberdade Não tive a realidade De ser feliz com meu bem Se ela viesse eu queria Se ela pudesse eu podia Mas não conforça ninguém Seu coração é um prédio Que Deus está invadido Por pessoas diferentes Apesar de proibido Só que no primeiro andar Onde eu queria morar Alguém tomou conta dele Fechou a porta da frente E o guarda permanente Só que no primeiro andar Na sequição do amor Voltei no seu coração Mas outro foi vencedor No dia da eleição Gastei dinheiro e retrato Para ser seu candidato Mas o destino não quis Lutei, mas não teve jeito Quem não lutou Fui eleito e está vivendo feliz Quando eu quis aterrissar Em um campo proibido Fui obrigado a passar O campo estava invadido Viajei nas noites Fiquei perdido Nas formas Do seu corpinho atraente O campo está Sem passagem De vontade Ou sem coragem De ver você transparente Seu corpo é como uma ilha Cercado pelo Atlântico Onde a lua cheia brilha Pra o quadro ser mais romântico Tentei chegar embarcado Meu barco foi naufragado Pelas ondas da paixão E uma onda gigante Me carregou Pra distante da ilha do coração No meu castelo de sonhos Viu pesadelos pedonhos Me fazem ficar esperto Que quero tanto mulher Mas tudo que a gente quer Nem todo tempo dá certo O meu castelo de sonhos Viu pesadelos pedonhos Me fazem ficar esperto Te quero tanto mulher Mas tudo que a gente quer Nem todo tempo dá certo Palma pra mim Vem do Londrina Eu fico maravilhado Isso é um paraíso Pra quem gosta do que presta Em diverso dinheiro e proviso Carinho, amor e aplausos É o que mais eu preciso Hoje tá um paraíso Que o aniversariante Tá cantando e diz Tá bem e eu um poeta gigante E a presença do povo Essa é a mais importante Essa é uma festa gigante Tem netinho da Jurema E com a de Rosentina Que conhece o meu problema Eu vou ver se eles também Vão entrar nesse sistema Cantoria é um problema Pra quem gosta de ouvir Quem admira o poeta Chega pra se divertir Faço uma noite acordado E não tem sono pra dormir Não adianta cair O povo é se levantar Pois a milha do mundo É viver feliz e brincar Não conheço quem não goste De amor e namorar Aqui eu quero mandar Vai um forte nordestino Norte amigo, Rio do Arte E pra Benigno, Soltinho Que admira a cantoria Desde o tempo de menino Eu já tomei um destino Ao lado dos companheiros Vou enfrentando caminhos Vou morfetando rodeios Que é assim que vive sempre Os poetas vieiros Agradecemos os amigos Que colaboraram com essas pedras Dois bebens no mundo e fim Desses do fim do mercado Só vende fuma e pinga Que chama o caseta armado Começaram uma risinca Por causa de uma pinga E a briga começou De burro, chute e rasteira Quando puxaram a peixeira O delegado chegou O delegado chegou Andavam os dois Deu voz de prisão Foi logo algemando um Mas o outro disse não Homem que é mais diferente Você pode ser tenente Coronel Coronel O promotor Pra lhe falar a verdade Eu sou uma autoridade Maior do que o senhor O delegado falou Bebo tenha mais respeito Nem já viu autoridade Beber assim desse jeito O peito diz Doutor Eu já aprendi senador Juiz e advogado Governador e prefeito Padre e juiz de direito Quanto mais um delegado E outra coisa Doutor Que eu quero lhe falar A pessoa que eu prendo Não há quem possa soltar Nisso naquele ambiente Começou a checar gente Para ouvir os argumentos Quando o delegado Diz Bebo Deixo de tulice Me mostro Seus documentos Roberto disse Colega Para melhor lhe avisar Meus documentos São tantos Que eu nem posso carregar Mas se o seu bacharel Quiser ir no meu quartel Vai me dar grande prazer Espere eu tomar mais três Que eu vou lhe mostrar de vez Onde eu posso lhe prender Disse o delegado Vamos seu bebo Dá cara lisa Se você tiver mentindo Lá mesmo Tô numa pisa Saiu o bebo espaldado Pelo senhor delegado E o povo lá acompanhou Para aumentar o mistério Na porta do cemitério O cachaceiro parou Tirando a chave do bolso Abriu a porta e entrou E disse Seu delegado Me mostrar Agora eu vou Aonde eu prendo Soldado Juiz e advogado E até desembargador Civil e um militar E ainda tem um lugar Para prender o senhor Agora vou lhe mostrar A minha documentação Um chave e uma pá E um carrinho de lão Cavador e picareta Corda branca e vela preta E uma colher de pedreiro O povo desconfiado Perguntou-lhe o delegado Será que tu és Escoveiro Disse o bebo Agora sim Você entrou no assunto O senhor só prende vivo Já eu só prendo de fundo Por isso sou na verdade A maior autoridade Que mora nesse lugar Você prende E depois solta A quem eu prendo Não tem volta Nem a quem possa soltar Agora o senhor me prenda Mas eu já vou lhe dizer Com mais dias ou menos dias Eu também vou lhe prender O delegado bem bravo Disse Vai prender o diabo E dali saiu o cheiro Disse o povo admirado Dessa vez o delegado Perdeu para o governo O bebo disse ao povo Vireu falando a verdade Digam se sou ou não sou A maior autoridade É Dizem homem e mulher E o bebo disse Quem quer provar da minha prisão Só se vi homem correndo E a mulher abre dizendo Homem vai prender um cão Depois que o delegado Perdeu para o beberrão Passou a ser na cidade Motivo de mangação Sempre quem lhe encontrava Para ele perguntava Com gestos o beteiro Doutor me diga a verdade Quem manda mais na cidade O senhor ou o coveiro Sempre quem lhe encontrava Para ele perguntava Com gestos o beteiro Doutor me diga a verdade Quem manda mais na cidade O senhor ou o coveiro Dar um de palma aí Para ele Beira-me Beira-me Quanto é belo Quanto é beira-me Beira-me Lembrança para Mariana Que é uma pessoa bacana Aqui na terra baiana Ela é muito popular Morada no Gasparino É o povo nordestino Eu canto até menino No quadrão da Beira-me É nóis Beira-me Beira-me Oi, quanto é belo O quadrão da Beira-me 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 Oi, quanto é belo O quadrão da Beira-me É você, hein Eu vou tomar meu destino Sou poeta nordestino E quando eu tomo Eu ensino E também quero me banhar Quando a praia está cheia E me deita na areia Depois o fim A sereia Do quadrão da Beira-me 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 Oi, quanto é belo O quadrão da Beira-me 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 Oi, quanto é belo O quadrão da Beira-me Eu nunca vi Pois é feia Que é linda Igual A sereia Quando a beleza Passeia Numa areia Solar Desenha areia Da praia Pitim Por que a praia A gente chega Desmaiando O quadrão da Beira-me 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 Quero uma terra Grafina Ela é muito Superfina É do povo Trabalhar Tem um assunto E pertinho Eu conheço Do caminho Vou cantar Vou cantar Por este aninho No quadrão da Beira-me 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 O quanto é belo O quadrão da Beira-me 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 O quanto é belo O quadrão da Beira-me A praia A praia Não é pertinho Não é bom Mandar sozinho Quando a gente Quer carinho Na praia Vai se banhar Não tem dia E noite Tem ano Tá beira Do oceano Quando a gente Forra o plano Pra um quadrão da Beira-me 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 O quanto é belo O quadrão da Beira-me 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 O quanto é belo O quadrão da Beira-me A Ana Ilma vai falar Muito bem, Galeta Estou muito bem, viu? Agora está a hora da galera acelerar em Rio Acelerar o dedo no Pix, hein? É isso aí Fazer Pix, depositar nas contas E participar da nossa bandeja virtual Pois é Para as pessoas que ainda não veem o Pix Só digitar no Banco do Brasil Com a agência 1107X E a conta 2682, disco 4 Em nome de Ero Nildes de Oliveira Rosa, viu? E o Pix é 75999940872 Ou então, também tem a conta normal Que é o 2176 e o 34311, disco 6 Em nome de Nail, Andrade e São Paulo Olha, as nossas cantorias Quem quer contratar Fazer cantoria em casa Nos bares Nos cotecos Tem de tudo E onde galera da vela cantar Com o Palmeirinha Com o Vevei Tem com certeza Vai ser uma cantoria alegre Estão de cantoria Estão de cantoria Perto da nossa cozinha já bebi vários cafés É treze com doze, é onze com dez, é nove com oito, é sete com seis Cinco com quatro, mais um, mais dois e mais três A festa tá importante e o aniversariante é o cantador de vocês Nessa data tão brilhante que o poeta improvisa A natureza indeniza, a pessoa é elegante O meu verso vai adiante e vai um dos coronéis No três, no doze, no onze, no dez, no nove, no oito, no sete, no seis No cinco, no quatro, mais um, mais dois e mais três Agora cantando vem, o nosso amigo vem, vem, o cantador de vocês Estou me sentindo bem na festa de aniversário Não vai dar nada, ao contrário, nem vai fazer mal a ninguém O valor que você tem eu guardo em todos os papéis É treze com doze, é onze com dez, é nove com oito, é sete com seis É cinco, quatro, mais um, mais dois e mais três Eu acho ser necessário na festa de aniversário o cantador de vocês E atendemos mais um pedido dos nossos internautas de maravilha Vai, vai, saudade, e diga pra ela voltar atrás Vai, vai, saudade, e diga que ela será minha paz Minha paz é ela Foi que vejo nela Meu amor é dela e de ninguém mais Minha paz é ela Foi que vejo nela Meu amor é dela e de ninguém mais Vai, vai, saudade, e diga que ela me faça um favor Vai, vai, saudade, e diga que ela já tem outro amor Se tem outro alguém Se tiver, não tem O sabor do bem deste sonhador Se tem outro alguém O sabor do bem deste sonhador Vai, vai, saudade, e diga pra ela Que eu estou sozinho Vai, vai, saudade, e a saudade dela é como um espinho Sem ela comigo Sem ela comigo Eu corro do perigo Meu maior castigo é perder seu carinho Sem ela comigo Eu corro do perigo Meu maior castigo é perder seu carinho Música Nesse parabéns nós vamos cantar Na Irma Na Irma vai dizer As pessoas vão fazer fotografia Agradeço Agradeço a providência Mas o mano de assistência brilhou no seu calendário Parabéns 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 a você Chora bananeira, bananeira chora Chora bananeira, adeus eu vou embora Chora bananeira, bananeira chora Chora bananeira, adeus eu vou embora A festa de palmeirinha, adeus eu vou embora Eu quero o povo cantando aqui no Casa da Bahia Chora bananeira, bananeira chora Chora bananeira, adeus eu vou embora Essa é a vossa despedida por hoje Muito obrigado ao povo da nossa casa Que sempre está ao nosso lado Chora bananeira, bananeira chora Chora bananeira, adeus eu vou embora Chora bananeira, bananeira chora Chora bananeira, adeus eu vou embora Chora bananeira, bananeira chora Chora, bananeira, adeus que eu vou embora Chora, bananeira, bananeira, chora Chora, bananeira, adeus que eu vou embora Vai, Palmeira! É uma festa de saudade que a gente faz um pão Adeus até outro dia, adeus até Paruão Chora, bananeira, bananeira, chora Chora, bananeira, adeus que eu vou embora Chora, bananeira, bananeira, chora Chora, bananeira, adeus que eu vou embora Eu faço essa despedida aqui da comunidade Mas eu garanto a vocês que vou sair com saudade Chora, bananeira, bananeira, chora Chora, bananeira, adeus que eu vou embora Chora, bananeira, bananeira, chora Chora, bananeira, adeus que eu vou embora Chora, bananeira, chora Volteiro da Bahia, quero ver meu bem agora Volteiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora Tem muita gente assistindo nossa live nesse dia Fico com muita alegria Volteiro da Bahia, bananeira, bananeira, adeus que eu vou embora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora Eu adeus que agradeço que está ajudando a gente Neste bonito ambiente de senhor e de senhora Já que eu tenho que ir embora para minha fringuesia Volteiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora Meu povo, muito obrigado e adeus até outro dia Meu povo, muito obrigado e adeus até outro dia Obrigada, Dona Izeite, Alisson, ele está presente E Erivaldo, tudo quente e a jovem não comete A bohemia e a tete, Beatriz, é alegria Na humana companhia do seu esposo amado O povo, muito obrigado e adeus até outro dia O povo, muito obrigado e adeus até outro dia Todo certo eu agradeço e adeus até outro dia Bom, é melhor que grata a gente que eu já sei do interço Maldito, tá aí um banquete em seu preço E palmeirinha da Bahia que é gente de simpatia O povo é tão maravilhado O povo, muito obrigado e adeus até outro dia O povo, muito obrigado e adeus até outro dia Faz o teu bombeirinha A gente vai te sair Dessa hora de parar Deus é quem ajuda nós Porque é mais popular Quando Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Eu quero estar no meu lugar Todos juntos estamos agradecendo a Deus Com a oração que o Senhor nos ensinou Vamos ver aqui Vai aí Vai nosso E aos cais dos céus Sancificado seja o vosso nome Venha agora o vosso reino Seja feita a nossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem já tinha fugido Então não deixe cair em tentação Mas livrai-me do mal, amém